Música Pessoal, hoje o primeiro dia de estrada valendo Eu percorri hoje 700 quilômetros mais ou menos Saí de Tapes, que é onde eu estava acampado Onde tinha outro amigo meu lá e que ficou lá Eu passei esses dois dias de teste lá em Tapes Nesse camping Testando, vendo como é que é Essa vida dentro do carro, dentro do Xport E foi tranquilo até então Na última noite eu acho que eu fiquei um pouco ansioso Eu dormi menos, eu dormi umas 4 horas Então eu vi que eu tive sono na estrada até aqui Agora eu estou em Punta del Este Eu percorri 700 quilômetros mais ou menos hoje Eu entrei pelo Xui Eu passei em Punta del Diablo Eu passei, eu dei uma volta lá no Xui também Troquei pesos lá um pouco Tive um perrengue de... perrengue não Mas uma coisa que foi chatinha foi pegar o chip uruguaio Demorou um tempinho até ativar E aí nesse tempinho... eu comprei lá em Punta del Diablo Eu queria só passar na cidade para dar uma olhada E eu estava sem internet nesse momento já Depois que eu percorri acho que uns 20 quilômetros dentro do Uruguai Já não tinha mais internet Então eu entrei ali na... em Punta del Diablo Vi que tinha vários comércios, coisas assim Eu consegui comprar um chip lá Ativei e demorou um tempo assim para realmente ativar Eu tentei... eu fiz as instruções ali E disseram que eu ia mandar uma mensagem em alguns minutos Lembrou mais ou menos uma meia hora assim Nessa meia hora eu dei uma volta na praia ali E bom, segui viagem rumo a Punta del Este Cheguei aqui em Punta del Este Nem sei onde eu vou dormir ainda Agora que eu vou ver isso Eu acabei de ver um camping aqui no Ioverlander No aplicativo Ioverlander E estou indo para ali agora mesmo Também descobri, sem querer Que vai ter um show do David Guetta aqui hoje Eu peguei, estacionei o carro e dei uma volta na praia ali Para ver como é que estavam as coisas E vai ter um show do David Guetta aqui hoje Enfim... Então é por isso que está bem movimentado a praia Eu falei bem baixinho que tem uma galera dormindo ainda Mas mostrando para vocês um pouco de como Que eu estou fazendo para dormir Eu vou pegar a câmera aí e vou mostrar para vocês E como que eu estou Vivendo aqui dentro do carro Aqui tem essa estação de energia Isso Eu consigo ligar meu notebook nisso aqui Por umas 10 horas seguidas Eu consigo carregar muita coisa Essa última noite eu gastei muita coisa Eu deixei carregando um monte de coisa ali Então ele ficou em 0% Como é que eu estou fazendo para recarregar ele? Eu estou usando esse powerbankzinho aqui Que é um powerbank que veio junto com o meu óculos De um drone FPV que eu tenho É um óculos da DJI mesmo Aquela empresa de drone famosa Esse powerbankzinho É o único que eu consegui fazer funcionar Nessa entrada de fonte Que tem aqui na estação de energia Qual que é a vantagem desse powerbank? Esse powerbank eu consigo carregar Com um painelzinho de energia solar Que eu tenho Guardado ali Depois eu mostro para vocês Porque eu nem sei onde é que eu guardei agora Mas Enfim Podem ver que está bem bagunçado Porque eu acabei de acordar E eu estava dormindo aqui Bom Estou dormindo aqui nessa parte Estou dormindo em cima de dois colchonetes Eu tentei um colchão inflável Só que ele deu uma furada E ele fica Ele fica Eu tenho que encher ele E depois de algumas horas Ele Ele Começa a murchar Então não vale muito a pena Eu Dormir com ele Aqui eu botei essa Essa partezinha de madeira Que eu consigo tirar essa madeira daqui E Fazer uma mesinha Ou alguma coisa assim Eu uso aquele tripé Ali Para botar embaixo da mesa Eu fiz essa base de madeira Aqui Opa Eu fiz essa base de madeira aqui Porque Aqui na frente Não sei se dá para ver direito Mas aqui estão os bancos Deitados Os bancos de trás Então Como eles estão deitados aqui É Tinha esse desnível Nessa parte aqui de madeira Era uma parte Que era bem mais baixa Então eu precisava botar alguma coisa Então eu fiz essa base de madeira Para ver E aí Deu para colocar o colchão Aqui o colchonete certinho Sem desnivelar Pra ver se dá para ver melhor aqui As coisas Bom Está bem bagunçado mesmo Aqui as minhas coisas de higiene Aqui tem água Tem uma cadeirinha ali Eu tenho esse Mini ventiladorzinho aqui Que já me salvou Nas duas primeiras noites Uma coisa que eu não calculei Dormir de porta aberta Ou dormir de janela aberta É meio ruim Então uma coisa que funciona É usar esse ventiladorzinho Para evitar que entre mosquitos E tudo mais Isso aqui já ajuda bastante Eu que estou acostumado a dormir Com o vento na cara E tudo mais É Bom Eu acho que é isso Deixa eu ver Tem mais alguma coisa Tem aqui Embaixo do colchonete Eu coloquei O Esse Essa caixa terno Então estou guardando Bastante coisa aqui E É isso Passei a noite aqui nesse camping Tem uma galera Ficando por aqui É um camping bem da hora Depois eu vou descobrir o nome Eu boto aqui no vídeo Mas Eu achei da hora Esqueci de mostrar isso Painelzinho solar Aberto E Negócio de água Que é uma bolsa Que eu tenho que carregar Sempre vazia E quando eu chego no lugar Eu carrego ela Mas Sai bastante água Bom galera Essa é a forma que eu arrumei Para secar a roupa Durante a estrada Coloquei ali Um varalzinho E é isso Uma cueca pendurada aqui No gancho do cinto Vamos ver se vai rolar